Boa nega, você vai apanhar, tá? Se eu não descer aqui. Vai, sai do morro. Meu Deus, vamos não reparar, gente. Pera aí. Sai do morro, fila da... Como é que eu vou tirar essa porra daqui se corre em qualquer lugar que eu regruda? Vai, moço. Vai. 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 Vai, dá congluro. Sai do morro, fila da... Vai, dá congluro, fila da... Saia do morro. Vai, vai! Música Pegamos na entrada da trilha, oh cara, errei, não é que não, errei, tinha errado, não é que não, caralho, não é que não, não é essa, eu acho que não é essa não, não, é a outra lá, não é da frente, é aqui mesmo, então vamos, nossa mano, pra mim que era outro lugar, não lembro dessa entrada aqui não, mudou tudo, estamos indo pra trilha hoje é domingo de manhã, mais ou menos umas 9 horas da manhã agora, e faz uns 2 dias que tá chovendo aqui na minha cidade, seguindo, e aí a trilha tá bem, a gente ficou sabendo que a trilha tava meio destruída, porque ventou um monte, corre bezerro do caralho, e aí? Oh guys! Esquentou o motor da Viva Negra, aí menina, acorda! Vamos ver que agora meu peito tá pegando, caralho! Fica porra! Olha o toco! Olha o gás! Jesus amado! Pera aí! Fica porra, pera aí! Caminho desconhecido aqui, né? Vai reto aqui! Pra lá! Ué Roia! Ué Roia! Ué Roia! Bussanha! Ixi! Como é que faz pra arrancar agora? Você tirando um e gruda na outra! Você pega de 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 um e gruda na outra! Tira aí! Caralho! Pera aí! Como é que eu vou tirar essa porra daqui? Se corre em qualquer lugar que eu gruda? Caralho! Tá vendo? Vai numa formiga gigante! O que mano? Ali ó! Aquele inseto enorme ali! Eita porra! Parece um cavalo! Se tiver um pedacinho de... Olha lá! Tô tirando e tá caindo na minha cara! Ô caralho! Ah não! Sai! Onde será que é hein? Nós entramos pra uma entrada diferente hoje! Nós queremos fazer a trilha ao contrário! Mano! Ali tem cheio de touca ali! Vai enroscar tudo! Você sabe onde você tá indo? Ah! Vai tomar no seu cu mano! Eu pensei que lá estava aí! Você sabia! Onde será que é aqui? A filha da puta! Vai ô filha da puta! Se fodeu babaca! Só um minuto! Pera aí! Vamos parar gente! Vamos parar! Onde a gente tá indo? Me fala! Ah mano! Você deixa a moto ficar parada! Pode deixar ela parar! Meu Deus! Onde eu não arrei parar gente! Pera aí! Pera aí! Eu fui passar e ele ficou rascado no mesmo lugar! Ah! Pera aí! De graça! Não! Alguém quer vir aqui! Tem mais um lugar aqui! Ai! Tem espinho aqui mano! Cuidado! Caralho! Tem espinho aqui mano! Cuidado! Ô caralho! Pera aí! Só um minuto! Pera aí mano! Olha o que tá acontecendo! Tem um toque ali e tem um toque aqui. Acertou. Ah, miserável. Olha lá, dois voe. Nem conseguiu passar o troco. Vou entrar lá e com vocês. O que é isso? O que é isso? Ah, moleque! Achei! Vamos ver como é que tá essa trilha. Não tem nenhuma árvore caída, eu trombar na árvore. Caralho, olha aqui, mano. Ai, caralho! Oh, desgrama! Sorta eu! Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer a ca... Ai, meu pé ali tá tirando. E aí? Onde vai? Será que sobe ali, mano? Vou tentar subir ali. A trilha é pra esquerda, vamos ver. Ih, moiou. Nem vou tentar, senão minha moto ia virar pra trás. Eu tentei ir por aqui, mas não deu... Mano... Se eu tentasse, acho que minha moto ia virar pra trás. Meu amor, você quase ia virar! Suba, nega, você vai apanhar! Tá? Se eu não descer aqui. Vai! Sai do morro! Sai do morro, filha da puta! Vai descer! Desce! É por aqui mesmo, Coroa! É por aí mesmo! Você acha que não dá pra passar? Não é então, caralho! Não, moço! Não! Pode descer aqui também! Vai voltar pra trás! Não, rapaz! Que put*** é de ficar desviando! Tem que tentar primeiro, caralho! Olha lá o Coroa! Os caras nem tentam, velho! Tem que tentar, caralho! Vê que não subiu aí, beleza! Olha o riozinho, que bonitinho! Uhul! Uhul! Gruda na moto! E pega embalo! Não, não, não é, 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 não é? Não, não é, 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 não é? Vai! Uhul! Ah, cara! Menina assustou! Oh, olha! Rapaz, o cara tava com essa cara assim, ó! Aí não queria... Pare pra não descer nada! Assustou! Assustou! Vai, caralho! Pode ir mais pra trás, vai! Vai! Ai, caralho! Escorreguei! Vai! Aí, tá bom! Agora pega embalo! E, acelera, fi! Acelera! Uhul! Vai, moço! Vai! 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 Acaba com tudo! Fih de uma mãe! Porra, rola, rola! Assim que fica bom, fi! Assim que tem que treinar! Vai! Acelera! Acelera, acelera! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Uhul! Aê! Falei que você conseguia subir! Tem que subir, fi! Tem que tentar, caralho! Não tomei café! Viver as coisas que a natureza me dá! Vou cantar uma goiaba aqui! Aí tem uma caixa de abelha e todo mundo sai correndo! Vai, corão! Aperta aquele roelé lá que ele desviou ali! O Alexandre tá marcado! O Alexandre vai ter que cair hoje! Porque ele desviou lá! Bora, bora! Tá fresquinho aqui! Quando chove! Eu gosto de fazer trilha com uma trilha depois que chove! Fica fresco, tá ligado? Só é ruim, é ruim às vezes quando fica muito molhado, mano! A moto nem sai do lugar! Ué! Eita porra, coroa! Puta que pariu! Mataram a trilha! Fodeu! Agora molhou! Ué, mano! Caiu um eucalipto aqui! Acortaram, mano! Desrubaram todas as agulhas! Agora fodeu, hein! Passa por cima! Só chove de helicóptero! Não é de passar isso aqui! É, mano! Não adianta! Não adianta passar ali! Tem muita árvore, mano! Que só granja árvores! Que bosta, hein! Vai ter que achar outro lugar! Vamos ter que sair da trilha aqui! Olha o vó negra! Careja aí! Achei! Vixe, Maria! A porra, mano! Oh, guys! Então, vamos lá! Chegamos Não acelera Oxi, oxi Calma, calma, eu tô em missão de paz Oi, boa tarde Cara, a gente veio pedir permissão Ver se a gente pode descer por aqui na trilha Pode? Muito obrigado, viu Ali a trilha Deu uma tempestade agora, caiu um monte de eucalipto No meio da trilha, lá tá impossível de passar ali Falei, vou pedir ali pro É, então, a gente quer descer A gente entra pelo outro lado lá, né E a gente quer descer por ali, vamos passar pra ver se eles deixam essa ali Obrigado, viu Pode vir Nossa, se eu pudesse Tentar subir aqui, hein Oi Ia ser louco, né Talvez o Gamebrap tente Olha como é que assusta um roia Agora vamos passar aí, sai daqui Caralho Opa, viu uma negra Que virada foi essa Caralho Escorreguei 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 Que roiada de merda Eu não fiz isso não, mano Cai nas pedras ainda Eu saí e dei a pão de lá e vim deitar aqui Eu tinha achado 50 reais aí na hora que eu deitei Como é que andei E aí O louco, coroa Essa é a rabeta cara, essa rabeta ela é invencível Sai daí, sai daí E lá vem o garoto, vai subindo com a moto, ele vai controlando, vai controlando, vai conseguir, vai conseguir Aaaaaaah, unha da porra Quase que eu te pego hein Ai ai Vai moço, por que você não quer ir? Você é roe, todo mundo aqui é roe, vai É isso aí galera O rolê vai ficando por aqui A coroa tá lá em baixo, ele vai subir o barranco agora, eu vou soltar esse buscapé melhor que ele tiver aqui Pode vir, tá de bom Vou filmar você Será que ele tiver no meio, ele não vai conseguir mais escapar Vai da merda, vai da merda 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 do carai Eita porra, Jesus amado! Caralho! Apaga tudo! Pagou! Deve ser essa porra sobe virada pra cá! Fail! Deu fail! Vou ter que comprar um buscapé mais rápido, galera! Essa foi a trilha! Espero que vocês tenham gostado! Valeu! Fui! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto